Beija a flor, beija a menina, quem a fez assim tão divina? Quem a fez do Amérito Fera, chuva e sol de primavera? Senhora de tantos amores, a dona de Araxá Por ela sonham os homens, quem a beija, beijará? Senhora também das dores, do povo de Araxá Por ela sofrem os homens, quem a beija, vai desprezar Que mistério, basta um olhar, ela vai nos enfeitiçando Todo homem perde o rumo, que se entrega a seu domínio Que poder terá essa tal mulher, o seu doce e o tal vermelho Ela ama, ela odeia, mas eu não sei se é feliz Estão todos aí fora Eu não quero ver nenhum deles Só por dois minutos, senhora Fala com todos, se desculpa Diz que a senhora está muito abalada, o que não é mentira Todos vão perceber e entender a atitude da senhora Difícil vai ser olhar nos olhos de Tereza E negar a verdade Mas a senhora já teve com a menina Tereza E é por ela também que a senhora está agindo assim Pela senhora mesmo e pelas suas duas filhas Você me ajuda, Severina? Sempre que a senhora precisar de forças É só olhar pra mim Dona Beja Basta olhar em seu rosto Para sabermos que é inocente Eu sou inocente Dona Beja Todos os seus amigos que aqui estão Não Não tem dúvida da sua inocência E fizemos questão de vir essa noite aqui Pra lhe dizer exatamente isso A senhora não está sozinha Estamos com a senhora Nós e todo o povo da vila Todos os que a conhecem Obrigada, coronel O apoio de vocês todos É muito confortador Como puderam inventar uma maldade dessas contra a senhora Tem muita gente má nesse mundo, Tereza Muita gente de duas caras Roland Beja Aceite o meu solidariedade A minha A senhora sabe que é incondicional Seja forte Obrigada Quem tem a consciência tranquila Não teme ninguém Que coisa terrível, Beja Mas acredito em você Em sua inocência Eu vou mulher íntegra Honesta Dona Beja Eu não tenho palavras Nós também não temos, Dona Beja A senhora amava muito Antônio Não amava Muito Mais do que devia Eu sei Esse foi o problema com vocês Por isso tudo terminou assim Estavam com a Rambos Achei que seria melhor que não encontrassem Mas não são minhas Eu não entendo o significado disso Não se preocupe, Dona Beja Só seu amigo a senhora se esqueceu E vou ajudá-la em tudo que for preciso Quem mandou matar Antônio foi Felizardo E nós vamos acabar provando isso Meus amigos Eu quero dizer a todos Que estou convido E que essa acusação injusta contra Dona Beja Essa infâmia Essa calúmia Só tem uma origem Antônio E nem mandaria matar Quanto mais civilizadas as pessoas Fortunato Mais sórdidos as tragédias A selvageria mais cruel Fortunato é aquela que é Pensada Premeditada E é claro que para isso São necessários Um pouco de inteligência De capacidade de planejamento E de eficiência também É o que eu chamo de Requinte da crueldade O Marquês de Sade Por exemplo Que há pouco tempo atrás Escandalizou Paris O que é que tem a ver Sade Com Beja Aparentemente nada Fortunato Mas Realmente são duas pessoas Diferentes Que viveram em épocas distintas E em sociedades diferentes Mas O maior diferença Está exatamente Numa aparência Fortunato Porque No essência Fräulein Beja Tem alguns traços Do Marquês de Sade Por exemplo O fato de querer Fazer com que os homens Sofram por ela Todo mundo sabe Que Fräulein Beja Faz isso E faz com prazer Você não o mandaria matar Por causa disso Eros E Thanatos Está tudo Indissoluvelmente Ligado Fortunato O bem e o mal O sim e o não O certo e o errado O amor E a morte O senhor está devariando O senhor não sabe O que o senhor está dizendo Pode ser Mas Pelo que eu conheço De Fräulein Beja E olha que eu tenho Observado Fräulein muito Tanto quanto Observo os borboletas Antes de condenar Os bichinhos aos livros Fortunato Tenho certeza Que Fräulein Beja Tem dupla personalidade E isso é um perigo Um perigo Que revela Um carácter Doentio Existem muitos Exemplos aí De dupla personalidade Você já deve ter Ouvido falar O grande escultor Cellini Por exemplo Esculpindo Cinzelando É a maravilha A obra de arte Mas quando assassina É um animal feroz O grande pintor O grande pintor Davi Quando eleva seus braços Para a tela E é divino O que surge de sua arte Mas quando grita No terror Pedindo sangue Babando calúnias É um monturo de lama O escritor Rousseau Escrevendo Nova Heloísa É só A consciência em ação Mas também quando coloca Os filhos na roda Dos enjeitados É um vagabundo torpe E o mesmo acontece Conforme a inveja Quando está conversando É um senhor humanitário Não fala mal de ninguém Não diz uma palavra imoral Mas quando Está lá no chácara Do jato vá Fortunato Recebendo machos É o vício em movimento O virtude Transfigurado em pecado Pela sua afirmação então O senhor acredita Na invenção desse bandido Eu não acredito Nem deixo de acreditar Não apenas Eu acho possível Fortunato Tenta lembrar Da noite que Fräuleinbeja Dançou para nós Estava dançando lindamente Quando subitamente Se sentiu mal E a retirada Para o quarto Logo depois Me vem o escravo A severina Que também sai subitamente Sem dar maiores explicações Naquela noite O senhor Antônia Salvou a vida Do seu próprio assassino Que estava esperando É claro A mão de Fräuleinbeja Para matá-lo Essa sua hipótese Me faz rir Hans Viga Você não entende Nada de beija Nada Limite-se a estudar A água mineral A fauna E a flora locais E deixes as conjecturas De lado Que o máximo que vai acontecer É as pessoas rirem Na sua cara Pois antes de rirem No meu cara Tem mais um detalhe Que eu não deixei escapar Fortunato Detalhe Que detalhe é esse? O dança de Fräuleinbeja Fortunato O dança de Fräuleinbeja Era o dança Dos sete véus A mesma que Salomé Dançou Em troca Do cabeça De São João Batista E daí? O que isso tem de mais? Nada, Fortunato Por favor Esqueça tudo Que eu disse para você Por favor Esqueça Isso são São delírias Delíria 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 Deixando a cabeça De agentes de bobagem Fazendo conjecturas absurdas Não tem nada a ver Com a realidade absurdas Só um pedido de prato De agentes de bobagem De agentes de bobagem De agentes de bobagem Bom dia Bom dia, senhor Como é que foi a noite? Sem novidades Fiz exatamente o que o senhor pediu Não arredei o pé daqui Fez muito bem O prisioneiro já deu sinal de vida? Eu mandei o Cosme Levar uma caneca de café Uma banda de pão pra ele Vamos ver se depois de uma noite Na pedra O infeliz resolveu Dar de ideia Traga ele aqui Sim, senhor Tchau 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 A noite lhe foi boa, conselheira? Já resolveu contar a verdade? Eu só contei a verdade Está mentindo? Nho não Está mentindo, sim Está mentindo pensando Que com isso você vai se safar Mas não vai Eu prometo Eu sei que não vai Dona Peixe Mandou eu matar Eu matei Eu pensei que você Fosse mais inteligente, vamos Você não vê que Retirando essa acusação Contra a Dona Peixe Só você tem a ganhar Se eu retirar a acusação Vocês me matam De jeito nenhum Você tem minha palavra de honra Inclusive eu desconsidero Até a ação de injúria Que você já merece Quero falar com a Dona Peixe O quê? Quero falar com a Dona Peixe E a troco de que Eu traria a Dona Peixe Aqui pra falar com você Só porque é de sua vontade? Você não quer que eu retire a acusação Não traga ela aqui Quero falar com ela Na minha frente Isso é muito petulante Escuta aqui Eu vou falar com a Dona Peixe Se ela decidir vir aqui falar com você Eu não vou me opor Agora Se depois disso Você insistir em manter essa acusação contra ela Que Deus tenha piedade de sua alma Eu estou envergonhada Envergonhada de ter considerado a hipótese Do senhor ter mandado assassinar o meu filho Oh Ceci O importante agora é que vocês acreditam em nós Eu tenho certeza Foi beija Eu li claramente nos olhos do assassino Foi ela quem deu a ordem a ele Desculpe a São Paios, meu pai E a mim também, Coronel Felizardo Ninguém fez por mal Estavam todos desesperados E prontos a acreditar no que quer que nos dissessem Eu já esqueci Vamos colocar uma pedra sobre esse assunto E não se pensa mais nisso O importante agora é que ela vá ao tribunal Pague pelo seu crime Mas não se iludam O Coronel Botelho vai continuar afirmando Em que eu sou culpado É a solução ideal para eles Mas nós não vamos acreditar, Coronel De agora em diante Não vamos dar mais nenhum ouvido A nenhuma intriga Vamos ser muito unidos de agora em diante O mais unido que duas famílias podem ser Ninguém vai conseguir nos dividir Nos separar É isso que eles querem Mas nós não vamos permitir Os Botelhos são o seu inimigo E Beija é a nossa inimiga Pois muito bem De agora em diante Beija será a sua inimiga como é nossa E os Botelhos serão nossos inimigos como são seus Tudo que o senhor precisar dos Sampaios Pode contar que terá Se eu pudesse evitar este aborrecimento para a Dona Beija Eu evitaria Mas o que um assassino dessa espécie pode querer com a Dona Beija? Eu não sei Mas ele insiste E se isto satisfizere Ele retirar a acusação contra a Dona Beija O que nos pouparia aborrecimentos bem maiores Eu acho que o sacrifício pode fazer a pena Mas ele também pode destratá-lo Fazer ameaças Eu não sairei de perto da senhora A senhora não tem com o que se preocupar Se o delegado acha necessário Eu vou Por causa de sua teimosia Eu vou obrigar uma senhora a passar por uma cena desagradável Preste atenção no que você vai dizer a ela Preste bastante atenção Para que você não venha se arrepender ainda mais Quando ela for embora Façam entrar, Dona Beija A senhora já viu Essa peça antes Nunca Não é verdade Fala para eles, Dona Beija Eles estão querendo que eu pague tudo sozinho Mas se a senhora lhe disser a verdade Tudo se ajeita Eu não sei do que você está falando Eu não o conheço Nunca ouvi antes na minha vida Não A senhora me conhece bem Bem demais A senhora até já deitou comigo Tão forte na frente de uma senhora Negro ordinário Ele está inventando essa história toda, Belegar Eu sei, Dona Beija Eu sei Fanta que negro safado Se foi só para isso que você pediu a Dona Beija para vir aqui Me abandone, Dona Beija Me tire daqui A senhora A senhora tem poder para isso Me tire daqui Covarde Cabro ordinário Matador nojento Eu só fiz e que Dona Beija mandou Tire isso daqui Eu preciso falar sozinho com a senhora E a troco de que eu deixaria você sozinho com a Dona Beija Ela sabe A senhora quer ficar sozinha com esse velho Não tenho nada para conversar com este negro Muito menos em particular Se foi mesmo você quem matou a Dona Beija Você tem que pagar pelo seu crime Matei a mão da senhora A mão da senhora Gente, covarde e mentiroso Severina me levava comida Todo dia Enquanto eu ficava escondido nos quartos do palacete Foram elas Foram elas que planejaram tudo E eu só apertei o gatilho Você está fora de si se pensa que isto vai dar certo Mãe, me abandone, Dona Beija Me abandone Eu não queria mais matar seu dono Foi a senhora Foi a senhora que mandou Meu coração Eu já não disparava mais aquela bala Obrigada Ter vinte chicotadas nesse negro safado Pra ele aprender a não me fazer de bobo Ai Se eu morrer na boca A senhora também morre Foi muito, Dona Beija Gritar com a senhora daquele jeito Ele não tem a menor noção de nada Não foi à toa que a acusou É um ser sem o menor freio Seu belegar deve fazer tudo Pra que esse assassino seja logo pendurado pelo pescoço A árvore mais alta que existe na nossa vila E ele será Não tenham dúvida de que será Mas antes, evidentemente, nós temos que observar alguns aspectos legais Seguir a lei O que manda a lei? A lei manda que o assassino deve pagar com a sua vida por um crime Isso é o que nós achamos, não a lei A lei determina que todo assassino seja julgado Até mesmo um negro E nós não poderemos fugir a isso Eu entendo Inclusive Severina, Flaviana e Moisés terão que decorrer É necessário? Muito Muito Para que nenhuma dúvida Para que nenhuma nuvem de suspeita baire sobre a senhora Nós teremos que seguir todos os trâmites legais Eles estarão à sua disposição Assim como eu Sempre que se fizer necessário Obrigado, Dona Peijo Obrigado A simples disposição de colaborar conosco É uma prova preciosa de que a senhora deseja Tanto quanto nós que este caso seja esclarecido E que os verdadeiros culpados sejam punidos Perdão, te borboleto está ali Maldito inseto Vai para a parede de Frau Augusta Atenção Agora Hans Felícia Felícia Eu consegui Felícia, eu consegui Eu pegar o Angélica Augusta Perdão, te borboleto Ela mesma, Doutor Hans Eu chego a sentir as pernas moles de tanta emoção Frau Augusta Eu classifiquei este borboleto no meu obra Sobre fauna e flora do sertão De Angélica Augusta Está vendo, Costa Pinto? Está vendo como Doutor Hans é um cavaleiro? Como sabe tratar uma mulher? Eu não sei que importância pode ter uma borboleta No mundo como o nosso É, é bem verdade que vivem pouco Mas embelezam natureza, não é? Eu acho uma bobagem Você não acha, Caldêncio? Eu? É, o estudo das leis sim Isso é importante Ajuda o homem a conviver melhor com seus semelhantes Estabelece regras, normas Pois eu gosto muito de borboletas E essa é linda Doutor Hans Eu vou guardá-la com muito amor Pois vai guardar um cadáver É, porque no fundo, no fundo, no fundo Isso aí é um cadáver Vocês cientistas são muito mórbidos Muito mórbidos Com essa mania de empalhar animais Pegar borboletas e colar no vidro Para pendurar numa parede como se fosse um quadro Ou uma obra de arte Ora, o que é isso? Qualquer dia desses Vocês vão acabar fazendo isso Com seus semelhantes Isso eu garanto Vai acontecer isso Com seus semelhantes E digo mais uma coisa Não duvido nada Que façam isso com eles Vivos! Frão Augusta, eu fiz algo errada? Não se importe, Doutor Hans O Costa Pinto está destemperado Com toda esta confusão Que está envolvendo o beija Dinda! Dinda, traga um suco para o Doutor Hans Daquele que eu mesma espremi Especialmente para ele Você bem que podia capturar Uma borboleta desconhecida E dar o meu nome a ela Mas eu não entendo nada de borboletas, Carminha Pois devia entender Vai, mas Carminha Doutor Hans Toda vez que eu olhar Para Angélica Augusta Eu vou me lembrar Da sua gentileza Eu tenho o jagunço Viu entre os homens do Botelho Ele está preparando uma rebelião É mesmo, coronel? Eu não tenho mais dúvidas, vado Ele tem comprado Grandes carregamentos de arma Contratados muitos jagunços A movimentação na fazenda dele anda grande Bom, se é assim, eu vou estar certo mesmo E não se deixar pegar desprevenido Eu vou descobrir o plano dele Coronel Botelho, aquela velha raposa Pensa que pode me enganar Mas eu vou mostrar a ele que ele não pode É, ele foi muito tinhoso Tentando lhe acusar da morte de Antônio Isso eu não perdoo E os vaqueiros? Já chegaram em São Paulo? Chegaram onde, coronel? E os negócios, como foram? Foram muito bem Nós dois juntos, vado Lado a lado O Botelho não vai ter a mesma liberdade de ação de antes Ele vai ter que nos respeitar O senhor pode contar comigo para o que precisar Para o que achar que está certo A dona Ceci já tinha dado a palavra De que as nossas famílias Iam ser o mesmo que uma só E é assim que vai ser E eu fico contente que seja assim E o casamento? Já está tudo pronto? Vai ser amanhã Parece até mentira É verdade Tem coisas na vida da gente Que quando acontecem A gente de ter esperado tanto Pensa que é mentira Eu e Maria juntos Para todos sempre E Maria está feliz? É, lá ninguém é mais feliz, coronel A gente vai vivendo de acordo com Deus Eu sei, eu sei Não dá para esquecer Como o Antônio terminou Mas um casamento É um casamento Vai ser uma cerimônia simples Só para os da família Mas o senhor e a dona Janoveva vão, não vão? Pode contar conosco, vado O Antônio ia gostar de ver a gente casado Ele sempre quis isso E vamos nos casar por causa dele Por causa da morte dele Não, Maria Vamos nos casar para manter a família unida E para que o trabalho de Antônio À frente da fazenda Não tenha sido em vão Mas eu juro para você, Maria Eu juro que vou dedicar o resto da minha vida para você Eu nunca tive tanta certeza De estar fazendo uma coisa certa na minha vida Eu te amo, Maria Te amo muito Eu vou aprender a te amar Fato Lento Na casa O tempo Se esvai no furo de um botão E vai, vem, vem, prossegue a mão E a vida passa, a fé que não Janela aberta Janela aberta Fundo de quintal O céu de sempre A lua ficou enzinta Lá fora o mundo A ânsia de saber O que é que há A vela acesa No pequeno altar Novinha antiga vai recomeçar E o santo louco Pra dizer Amém Espero um dia vá acontecer Tem um só desejo Um só querer Não é muito Até porque Tudo é uma questão De se cumprir A promessa Viver 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 Bom dia, Siverina, como vai? Andou sumido Pois é, eu Problemas Muitos problemas Todos nós temos muitos problemas É Pensei que o senhor não fosse mais amigo de Dona Beja Mas o que é isso? Eu sou É claro que eu sou Tanto que Que eu estive aqui na noite Na noite que Dona Beja foi acusada do crime Pra deixar bem clara a minha solidariedade Mas depois nunca mais apareceu Como é que ela está? Se conformando É tanta injustiça que fazem com Beja Ela está pagando um preço muito alto Pela sua fama e pela sua beleza Eu vou dizer a ela que o senhor está aqui Seu delegado que mandou Pra não infeccionar Ele está com cuidado com você Por que que você não retira a acusação contra Dona Beja? Ele me disse que podia facilitar as coisas pra você se eu se retirar Uma fuga Quem sabe? Foi Dona Beja que me contratou Ninguém acredita em você Diga a verdade Ou então invente outra história qualquer O resto com o tempo se resolve Dona Beja é a única garantia que eu tenho Se eu retirar a acusação No outro dia vocês me matam Ela vai arranjar um jeito de me tirar daqui antes do julgamento Você vai ver Você está sonhando? Mesmo que a tua história fosse verdade Não ia dar certo Ninguém acreditou A Issam vai acreditou Ela é Issam Eu confesso que eu estou muito envergonhado, Dona Beja Por isso é que eu nem tenho aparecido Envergonhado por quê? De ter faltado com a senhora num momento Tão importante Se eu tivesse socorrido o Antônio Talvez, quem sabe, ele ainda estaria vivo E nada disso acontecendo As coisas são como são, Portunato E o destino da gente é um só O meu é esse Que eu estou vivendo E eu confesso pra você que Está sendo tudo muito difícil Tudo muito difícil, Fortunato Às vezes eu sinto que eu vou morrer Tal essa dor que eu sinto no coração A falta que ele me faz E ainda tem gente que diz que a senhora seria capaz de Fortunato Se não fosse pelas minhas duas filhas Pelos meus amigos Você O João, o Avelino E alguns outros Eu não me incomodaria de Ser condenada e presa pela morte de Antônio Mas não fale assim nem brincando Nem brincando Dona Beja não é culpada de nada Não merece o que está lhe acontecendo Mereço sim, Fortunato De alguma forma Eu mereço Não é verdade Não é verdade Eu sou sua primeira testemunha Eu sei do amor que eu unia a Antônio Do quanto a senhora sofreu por esse amor E do quanto ainda sofreu por isso Acabou, Fortunato Dona Beira está no auge da vida Esses sofrimentos um dia vão acabar A falta de Antônio será curada com o tempo E a sua inocência é proclamada aos quatro ventos pelo resultado do julgamento Se é que a senhora um dia vai se sentar no banco dos réus Preciso acontecer, Fortunato E depois, o que que eu vou fazer? Viver Voltar a sorrir Conversar com os amigos Amar Amar não Eu nunca mais vou amar homem algum Homem nenhum nunca mais vai se deitar comigo Nenhum homem vai estar comigo Eu não quero mais, Fortunato Colarmos os homens de Felizardo E neutralizarmos os homens de Clare e Ovaldo Já teremos recebido notícias das outras rebeliões Essa aqui Com o coronel Cerqueira em bagagem Aqui O coronel Justino E em Santana do Sapucaí O coronel Zacarias Com todos Seguros em seus postos Lançamos uma proclamação Declarando O sertão do Novo Sul Um país independente do Brasil Uma república Uma república independente no coração das gerais Sim, mas E se os outros coronéis Não concordarem? Desde que eu tenha o apoio do coronel Cerqueira em bagagem Eles vão ter que concordar Talvez até o coronel Lourenço Acabe concordando Por isso é tão importante Que esta carta chegue em segurança às mãos do coronel Cerqueira Dona Josefa levará a carta com toda a segurança É muito mais seguro ir com ela do que com qualquer outro mensageiro E agora todo cuidado é pouco O Felizado está se movimentando Ele não está aqui Nesta carta Vão explicados em detalhes Todos os meus planos Inclusive o do dia de levante Dia 13 Se nos levantarmos todos juntos Vai ser uma tal surpresa Que quando eles se derem conta Já seremos senhores da situação É um plano muito audacioso É mais do que isso ainda É a hora certa É o momento exato O povo nos apoiará Independentes Nós somos muito mais ricos do que o resto do país Poderemos nos manter por muitos anos Sem qualquer contato com o resto do mundo Talvez até indefinidamente Se produzirmos o que o povo necessita E o que o povo necessita É tão pouco Uma república no sertão do novo sul Um sonho Que vai se transformar em realidade, meu filho E eu vou ver isso feito Antes de morrer Vai ver E será o primeiro presidente da república Vou aproveitar a viagem de minha mãe e vou ver Dolores Parto no sábado Você já se prejudicou muito por minha causa Vai, João Cuide da sua vida Mas isso não quer dizer que eu vou descuidar de você Antes de partir vou ter uma conversa Com o Belegarde e o Costa Pinto Se não fosse por você nos momentos Logo após a morte de Antônio Eu teria confessado E eu acho que Hoje eu estaria louca numa pedra O que importa é que pelo menos agora Você voltou a ter vontade de viver Vontade de viver Agora eu tenho que fazer Todo o necessário Para que tudo isso acabe o mais rápido possível Para que eu seja declarada inocente Para que esse drama todo afete o mínimo possível Joana e Tereza Não é isso? É isso mesmo Exatamente isso O resto deixe comigo Comigo e com nossos amigos Nós vamos acabar encontrando uma saída Se eu for julgada Você será o promotor? É o mais provável A não ser que tentem me impugnar Temos uma filha juntos Mas não acredito O Costa Pinto não fará objeções Eu também não Você pode estar tranquila Arranjarei um bom advogado de defesa Um amigo meu, Martim Um advogado brilhante Para casos como o seu Em que tipo de patologia Você me inclui? Não seja irônica Pare de se machucar Você já foi bastante ruim Para com você mesma Desde que Antônio morreu Se martirizar Não vai trazer o Antônio de volta Sentindo culpa Você tem a falsa sensação De ter ele de novo perto de você Mas é pura ilusão Ele está morto E você viva E isso é tudo O que deve importar Nós temos que prorrogar O máximo possível Esse julgamento Mas não podemos fazer isso Definidamente Sim, mas vá prorrogando Até encontrarmos Uma solução melhor Levar beija julgamento Só em último caso Só depois que já tivermos usado De todos os recursos De que dispomos O problema é que Não são muitos Desculpe Eu não quero preocupá-lo João Mendonça Mas a continuar assim A coisa acaba em tribunal Os Sampaio estão em cima Felizado já mandou avisar Que não vai admitir Que aconteça qualquer tipo de fraude Nós estamos de pés E mãos atados Mesmo que se desapareça com o Ramos Mesmo que ele morra Há então sim Que beija Vai ser levado a julgamento Em circunstâncias muito mais Desfavoráveis Realmente a fuga Ou morte de Ramos Na verdade seria A assinatura da confissão De culpa de beija Seria o que de pior Poderia acontecer Nas circunstâncias Mas ninguém está pensando Em matar Ou fazer com que o Ramos Fuja Nós sabemos Que beija é inocente Os jurados Sabem que beija é inocente Mas mesmo que ela fosse culpada Vejam bem Ela não é Mas numa hipótese longínqua, mesmo que ela fosse Nenhum júri teria coragem de condená-la Isso nunca se sabe Um julgamento pode mudar tudo Vai depender da nossa habilidade Todos estarão lá Os Sampaios, Felizardo, a Vila em Peso Deputados, amigos de beija de todos os cantos Mas também inimigos e detratores Ninguém sabe o que pode acontecer no clima emocional desses Por isso convém evitá-lo a todo custo Dois meses No máximo três meses É o prazo que podemos prorrogar E é nesse tempo também que temos que fazer que Ramos Retire a acusação Ou então, meus amigos Podemos começar a nos preparar para o julgamento Aí então Seja o que Deus quiser Cuide-se bem Faça tudo direitinho Depois que você concordou em partir comigo A minha melhora tem sido muito rápida Até mesmo o Fortunato já notou Quanto mais rápido você ficar bom Mais rápido nós vamos para o Rio de Janeiro Pois então não tenha dúvidas Eu vou ficar curado muito antes do tempo Só um mês E lêem mais um dia Sei, senhor Só um mês E lêem mais um dia Bom, crianças, vamos tomar seu café lá dentro E então, mamãe? Vai ser no domingo Mas como foi que a senhora descobriu? O Fortunato me contou Costa Pinto Você vai deixar que eu faça uma festa para ele, não vai? Eu só acho que Ultimamente você tem gasto muito dinheiro Para fazer essas festas a troco de nada A troco de nada? Como? É aniversário do Dr. Hans E nada pior do que um aniversário passado longe da família Longe da terra natal Nós temos que fazer tudo para que ele não sinta a falta dos seus É nosso dever de amigos amenizar essa falta Dever de amigos? Você não acha que eu tenho razão, Galdêncio? É Não vejo mal nenhum numa festa de aniversário Costa Pinto Se você concordar com a festa Eu posso, inclusive, reconsiderar a minha decisão E deixar que você volte a dormir no meu quarto Não, não, verdade Verdade Você jura isso? Jura na frente de todo mundo? Desde que você esteja completamente curado da sarna Mas estou completamente curado, Augustinho Você pode me revistar Olha, não sinto mais nenhuma coceirinha Coceirinha nenhuma E que não me apanhe nunca mais Nenhuma dessas doenças de gente sem respeito Ah, pode ficar tranquilo, Agostinho Não vou apanhar doença nenhuma Doença nenhuma Pode ficar tranquila Se você concordar com a festa Eu também concordo Sim, desde que seja uma festa simples Nada de exageros, né? Nada de exageros Tudo muito simples Claro que vai ser tudo muito simples Apenas uma comemoração Para que a data não passe em brancas nuvens Para que o doutor Hano sinta como todos nós gostamos dele Apenas uma comemoração Para que o doutor Hano sinta como todos nós gostamos do O doutor Hano sinta como todos nós gostamos do O doutor Hano sinta como todos nós gostamos do Legenda Adriana Zanotto